Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais Três elefantes incomodam muita gente Quatro elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Cinco elefantes incomodam muita gente 6 elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais 7 elefantes incomodam muita gente 8 elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Os elefantes incomodam muita gente Diez elefantes incomodam, 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 incomodam Incomodam, incomodam, incomodam muito mais Vixi! Nogue Uhum. Incomodam, 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 incomodam. Cinco elefantes incomodam muita gente Cinco elefantes incomodam, 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 incomodam muito menos Quatro elefantes incomodam muita gente Três elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito menos Dois elefantes incomodam muita gente Um elefante incomoda muito menos